Olha aí, estão jogando lixo aqui, resto de osso, estão jogando aqui, olha aí, resto velho, está uma caatinga terrível aqui. O flagrante foi feito por um comerciante que percebeu a movimentação estranha, próximo ao reassentamento urbano coletivo Laranjeiras, em Altamira, sudoeste do Pará. Nossa equipe conseguiu entrar em contato com um denunciante, que informou que saía da cidade quando flagrou o momento exato em que o caminhão estaria despejando os ossos. Estou jogando aqui, olha, tá? Só coisa velho a pôr, resto velho de peixe, resto velho de carne. Em cima do veículo há tambores, onde os restos estariam armazenados para o descarte. Ainda segundo o denunciante, que pediu para não ser identificado, após reclamar com o motorista do caminhão, ele teria feito a retirada de alguns dos dejetos jogados no local. Não há informação da empresa na qual o veículo pertence, mas de acordo com o morador, seria de responsabilidade de um frigorífico da cidade. Nós conversamos com a Secretaria de Meio Ambiente, que informou que o caso é considerado crime ambiental. E sim, é crime ambiental, de acordo com o artigo 237 do nosso Código de Gestão Ambiental do município, o descarte irregular desse tipo de resíduo. De qualquer resíduo, de forma inadequada, ele é considerado sim uma infração ambiental, um crime ambiental aqui em Altamira. Nós fizemos a localização, a Secretaria foi até o local, a gente pela placa do veículo, nós fizemos a localização, até que o pessoal da empresa se apresentou aqui na Secretaria e foi aberto um processo administrativo, onde a empresa será autuada. Ainda segundo o secretário Birajara, o ideal é que o descarte desse tipo de resíduo seja feito de outra forma. Com certeza, o nosso aterro sanitário está aí para isso, o nosso aterro, como a gente já tem mencionado, nós somos um dos poucos municípios na região aqui da nossa Transamazônica, enfim, de várias outras, dezenas de outros municípios, Altamira foi contemplada com um aterro sanitário que opera dentro das suas especificidades, funcionando bem para atender a população.